E aí, minha galerinha, tamo chegando aqui na Marginal Tietê, já tamo aqui na Cruzeiro do Sul Agora 11 horas e 8 minutinhos Segue nossa viajada aí, no sentido aí, ó, Araraquara Ele ozão velho bonito de São Paulo, viu? Aí tá o Marginal Dora aí, cruzão Tietê Na frente é a rodoviária, terminar o rodoviário do Tietê O caminhão parou ali, deve ter pedestre ali Tem uma faixa de pedestre ali que você tem que parar quando tem gente ultrapassando Vai então terminar o rodoviário do Tietê aí, minha galera E sai ônibus aí pra, sai ônibus aí pra todo o Brasil Pessoal de bola É, é pra sair desse São Paulo aqui em Barça, viu? Até você não... Até você pegar a rodovia dos bandeirantes ali Demorado, mas depois também Vai que vai O Marginal parece que tá rodando bem hoje, ó Tá fluindo bem o trânsito Só aqui nesse pedacinho aqui Que até... Essa Marginalzinha aqui Depois sai dela aqui também Bora que bora Aí a ponte Cruzeiro do Sul Ai, ai, ai O carro tá com um peso bom Não tá pesadão Segunda-feira Boa semana pra todos aí Começar com o pé direito Tudo de certo pra nós aí Mas essa semana aí Fé em Deus É uma garagem de ônibus aí, ó Fica ônibus aí até umas horas aí Até ônibus da MTU tem aí Os cometão Caindo pra esquerda Que nós já vai já Fazendo o negócio fluir 40 40 não Acho que aqui é tudo 50 Ponte das bandeiras Radarzinho Marca legalzinho aí, ó Ele tem radar O bicho marca Ajuda bastante O cara tá distraído Pelo menos quando ele vê o barulho Ele Já fica ligeiro Tinha um caminho lá na Marginal Lá na Avenida do Estado Que saia nessa ponte aí, ó Vinha de lá, ó Mas tem hora que dá umas travadas ali na Ali no O cruzamento com a Tiradentos ali Corredor Norte Sul ali Certo, tá doido Aqui é mais rápido Isso aí é a ponte estalhadinha Que eles falam O trânsito do outro lado Que tá pegando lá No sentido Do outro aí De Toncena Que é o Aembi Destruído tudo aí Esse Aembi aí Não sei o que eles vão fazer Fazer alguns prédios novos aí Polícia, polícia Tá ali atuando aí Tá atuando Autoano Autoano, né É atuando Atuano E autoano Cê tá doido Aí é o Sambódromo aí Galera Sambódromo de São Paulo Teve corrida Teve corrida esses dias aí Teve um evento de corrida E Fórmula E Tava vendo lá no Aquele programa lá do Como é que eles chamam lá Do Pé na estrada lá O Trucão Ele tava fazendo Esse domingo Ele tava fazendo Reportagem aí Desse Corrida Fórmula aí Carro elétrico O carro da chegada A 320 por hora Rapaz Elétrico Caramba Aí fizeram Aí fizeram a corrida Aí dentro Aí no mínimo Sai lá pela Aquela avenida Lateral lá também Passa aí dentro Do autódromo Sai lá na lateral Lá naquela pista Lateral lá De frente Lá Campo de marcha ali Bora meu jovem Aí ó Tão desmontando Tudo aí já Olha lá A pilha de pneu lá Beleza galera Devagarinho Nós vamos Reportando pra vocês Aí pra onde Nós vamos passando Aí Daqui a pouco Nós já cessa ali Nós já cessa ali A Bandeirantes 11 horas e 15 minutinhos Tempo nubrado Mas tá gostoso Não tem sol O ruim quando aquele solão Pega na No teto do caminhão Aqui que esquenta Viu parceirinho Esquenta Aí pra esquerda Aqui Aqui é setenta Por hora Ali Ali é Sessenta E ali é noventa Expresso ali Atenção Aí eu tava falando Que limite aqui é sessenta Mas é pra pesado Aqui é setenta Pra nós Aí ó Aqui nós pegamos a expressa Aqui ó Sentido aí Aí a Anguera Castelo branco Aí aqui já é noventa Aqui já pode ficar sossegado Mas nunca dá noventa não Não precisava ser noventa aqui Que eu não comentei no vídeo passado Ele não precisava não Tem que aumentar Tem que aumentar É nas vias Nas vias de Nas vias em geral Em São Paulo Em São Paulo que é cinquenta Tem que botar pelo menos sessenta Aqui oitenta aqui tá ótimo Então é isso aí galera Já voltamos aí É isso aí galera Já vamos acessar aqui agora Acessar aqui já A rodovia dos Bandeirantes 700 metros Mais uma vez 200 metros Tem vários vídeos Nós pegando a bandeirante aqui né Nós saímos lá pra Teresina também E aí acabou o trânsito Pegou a bandeirante velha Aí é só colocar aqui Oitenta por hora No piloto automático Esquece tio Volta pra acelerar Shopping Tietê Praza Shopping Shopping É grande A feira na marginal É que tem vários prédios Ali pra cima Colado pro shopping O pessoal deve cair tudo aí Pra dentro aí Pra fazer compras Praça de alimentação O cara da moto veio ali Não dava pra ver ele na curva Ele entendeu também Porque não dava pra ver É isso aí ó SP348 Rodovia dos Bandeirantes Bem-vindo e boa viagem CCR Autobahn É a concessionária Ó o foguinho O foguinho Lameirão E Bora que bora Ó o trânsito aí Na chegada de São Paulo Como sempre né Ó o fundo lá Tá o pico do Jaraguá Ó isso aí 80 por hora Vem aqui Dá uma rodadinha aqui E deixa o pico Funcionar Trabalhar sozinho Positiva galera Segue nóis Bora que bora Eu vou fazer um vídeozão Lá chegando lá no Araraquara E bora lá Bandeirante velho Que dá trabalho Galera Dá uma olhada pra isso aí Tudo parado Você é patroide Ó Eu sei que idiota Que acontece Essa bandeirante Engraçado Que eu não preste atenção Ali atrás Nada Ali O que que tá Obstruindo a via lá Mas sempre é assim Não tem gédio Ah por isso que eu não gosto Quando eu venho de lá pra cá Vim pela Bandeirante Eu já entro pela Anhanguera ali Nunca tinha problema Na Anhanguera Aí pra trás Tá parado mesmo Lá No retrovisor lá Parado Eita droida Olha que bora Olha que bora Olha que bora Olha que bora É divisa aqui já De São Paulo Com caieiras É galera Azevedor lá Do nosso aqui também Agora Começou a parar aqui O que que tá pegando aí Cê tá doido Isso para tudo O barão de ouro Tô tendo um certo alerta Meu Deus Tá longe do pedágio Agora é só esperar Pra ver o que que foi Aí galera Mais pra frente A gente volta A reportar Aí galera Azevedor o cardo Aí mesmo Olha ali ó A caca ali ó Cê tá doido Capotou um caminhãozinho ali ó Ô meu pai amado Eita nóis Ô meu Deus ó É um HR eu acho Ô Jesus Espero que eu não ponciou nada Aí com o rapaz Cheio de bateria E que é ruim né galera Só eu saio pra trabalhar Aí Acontece essas coisas Chato viu Meu pai do céu Deus ajuda Com a condicionada Com o nosso Nosso amigo lá Cheio da bateria Chegou a bater em algum carro Eu tombo pela Tomba assim Não é nem curva ali né A curva tá bem antes né Sei lá É tem que andar na manhã cara Não tem jeito Eu Eu já fui abusado já Não vou mentir não Eu Quando eu comprei esse caminhão Então aqui Nossa Eu fiz uma viagem pra Salvador Meu Eu e minha filha Que eu dava 130 140 nesse caminhão Haja diesel Cara Você andava nem Quinhentos e poucos quilômetros Nem 600 quilômetros Colava o ponteiro Lá embaixo E fora o perigo Cara Acostumado com o carro Bom Aí de repente Eu peguei o caminhão Que anda bem também E eu picava o pau mesmo Ah meu Parei Hoje é só na manhã Do gato aqui De boa Oitentinha aqui Economiza pra caramba Você não Precisa parar Você tem mais Recurso Uma curva Você não corre tanto risco E essas HRzinha aí Anda pra caramba O cara Fica o pau mesmo Bota pra morrer E elas são muito fininhas Estreitinhas Elas pra capotar É rapidinho Principalmente o baú E ali Sabe o que que é Bateria pesada Vai ver Ele fez uma curva ali Meio Vacilou um pouquinho ali Bateria correu Pra um lado só Tá na cara Aí é ruim Primeiro pedaginho Aqui Doze reais E quarenta centavos Aqui na Araquara Deve dar o que Uns Sessenta conto O pedaginho Não dá Sessenta conto Dá brincando Então é isso aí Minha galera Vou botar pra acelerar aqui Aqui que nós tem chão ainda Menino Tem chão Menino Bom O que que é Cinco faixas aqui Vai de bom Cair pra direita Pra deixar mais livre A galera aí Que tá querendo andar As carcaças Do pneu aí É perigoso O moto Agora que soltam As carcaças Do caminhão Que soltam Ela inteirinha Pra passar Com a moto Em cima É chão Então é isso aí Galera Então vamos fechar Esse primeiro vídeo Por cá Pra não ficar Um vídeo muito longo Deus abençoe vocês Fiquem na santa paz De Deus E até o próximo vídeo Que vai ter bastante vídeo Aí nessa viajada Aí pra nós Agora que bora